Opa dele aqui ó, vai Kaique. Vai Kaique. Vai Kaique. Vai Kaique. Sabe o que ele não manda? Porque ele tá comendo uma relo, filho. É, tem jeito que Kaique vai dar um burrão na cara. Olha, vai Kaique, vai pegar. Vai Kaique, vai pegar. Nossa Kaique, que tapa velho. Você devia ter dando um burrão. Ah, porque eu fiz. Nossa, e agora? Poxa, o Kaique já vai descarregando. Dá um tranco assim a raia dele, Kaique. Durava as coisas. O louco Kaique, o que você ia dizer aí? Nada, vai cortar o que? Olha o cara fez com você sem vento, cortou e parou. Picou, 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 picou. Vai pipana de novo, vai pipana de novo. Tá que eu tô desesperado que tem meu? Tá pipana de novo, pô. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Vai, Dê. Pega, pega, pega. Kaique tá remado, pode ser burro. Aí ó. Pega lá, pega lá, Yuri. Deixa que eu pego. O cara picou. Por sorte, hein, Kaique. Conseguiu recuperar, hein. Fala aí, Yuri. Que relo foi esse? Ai, que cachorro, mano. É, rapaziada, sem vento hoje tá tenso. Estourou, estourou, estourou. Vai, 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 vai. Picou a linha dele na hora do relo? Ó a linha, Kaique, a linha. A linha aqui, Kaique. A linha, Kaique. Pega a linha. A linha. Aqui, Kaique. Aí, Kaique. Aqui, ó. Aqui, burro. Joga lá, sagato. Segura aqui. Filma, filma, filma. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem fumar, vem. Vem aqui, vem, vem, vem. Vem vizeravel, vem vizeravel. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem lá, mambia. Vem na hora, Kaique. Tá atacando a minha gata, mano. Filma, Yuri. Tá escalar no chão, Yuri. Filma. Vai, vem na hora, Kaique. Vai atacar a nossa gata, mano. E aí rapaziada Filma aqui Yuri Filmei esse de gravar aí Filma lá filmando os caras Na hora que eu ia tacar lança-gato Na hora que eu ia tacar lança-gato Na hora que eu peguei o vambu Dá o Caio, dá a linha dele O Caio Oi Caio, Caio Caio Me dá aquela raia ali para mim Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não, não, aquela raia é da hora Eu dou outra pipa para você depois Porque aquela raia ali é da hora, você rasga Você tem que ser o pipa igual do D Igual do Caetá Nossa, nem imaginei o que ia pegar Olha aí o cachorro, sai Nem imaginei o que ia pegar Eu fui ver agora que estava a linha pura no chão Você é burro de maio Você é burro de maio Alguém ia pegar antes de você ainda Se você não tivesse vindo Filma aqui Yuri Ele nem está filmando Deixa eu ver se está filmando Tá Vou passar Acho que vou passar a chileirinha depois nela Um sinalzinho que eu tenho ali Ah, que merda mano Eu ia pegar o chileirinho Eu ia pegar ali, eu estava ali Se eu tivesse a melata na mão eu ia tacar a melata Eu ia pegar Bateu no Caio Aí eu peguei Caiu lá na casa do din din Aí eu peguei Será que vai sair, viado? É louco Eu fui ver agora que você está valendo o chão Você foi O Caio, você até pica aqueles pipos ali Filma Yuri, lá, lá, lá Sai, vai sair Se eu visse a linha pura eu já teria pegado Vai sair, Caio Vai sair, Caio Quando o Caio chegou aqui Que estava ali o perro ali Daí que eu fui amarrar ali no meu chinelo Caio, se picar o... Se picar o platiqueira dá pra mim? Não, dá pra mim, Caio Não, você nem solta Solta sim Você deve estar soltando Você tem pipa? Cadê então? Cadê o pipa? O azul Sai, não O azul Pegou o azul Ele está atrás do... Ele está atrás do bagulho, Caio, quem é agora? Daí Rapaziada, conseguimos pegar a raia, viado A raia aqui, ó Saiu, rapaziada Deixa cair, Caio Deixa cair Saiu a preciosa Caio, quer que eu suba aqui pra atirar? Filma aqui pra eu subir Não, vou subir ali Não, vamos ver Não, vamos ver Iiiiiiii É nossa Por causa do Caio Iiiiiiii Ih, rapaziada Medalinha Daí, Uri Daí, Uri Não mexe, Uri Não mexe Aí Guarda sua unha, papão Eu não vou dar pipa Chorão Rapaziada, estamos aí Carraiona Rapaziada Eu que vi a raia ir embora Ela fez isso aqui, ó Dá um choco, fez assim, ó Que foi isso? Rapaziada Mano, a linha dela tava mais ou menos aqui, ó Para o vídeo.